Tá ligada, né? Provavelmente... Eu posso mesmo. É nóis. Tô ligada, né? Eu não acho que você vai, não, Ana. Ela não vai... Se for ela mais votada, ela não vai pegar nem a Carla e nem o Luca. Ela vai pegar nem a Carla e nem o Luca. E quem falou que ela não pode pegar o Marcelo? Amor, o Marcelo não tá na baia. Só tem três opções na baia, maravilha. Eu, Luca e... e... e Carla. Se a Raiane for mais votada, ela não vai puxar nem a Carla e nem o Luca. O Luca, deixa eu te falar uma coisa. Ela vive falando assim, tipo, querendo não, porque é nossa amizade, é nossa amizade, é nossa amizade. E eu observo, eu falei um tempo pra ela, eu falei assim, meu, é óbvio, né, Raiane, se tu for mais votada, você vai me puxar. Mas não, nem por isso, vamos dar meu voto. Eba, bom proságio. Você entendeu o que eu falei? Filha, deixa eu te falar uma coisa, de coração. Então, o J ainda tá aqui, eu vou ficar aqui pra ajudar eles. Eu vou falar uma coisa pra você. Só isso aqui, ó. Vida que segue. Eu não posso perder. Eu posso perder esse jogo, minerato. Para de chorar, para de falar de jogo. Eu não aguento mais, não é que você tá falando de dinheiro, de jogo. E o que você tá falando? Você tá falando de jogo, que ela vai te chamar. Isso, vai. Agora, quando eu falo, você me poda. Mas não, mas é porque você fala muito. E você tá falando o quê? Mas é isso, fica mais leve. Eu não tô angustiada, eu não tô em paz aqui, eu não aguento isso aqui na minha vida, isso aqui no meu mundo. Eu tô quase me arrependendo de que eu... Então, eu não sei se você não quer falar de jogo, eu tô estafada, cara. Oi? Eu cheguei no meu limite. Só se realmente for... Pra eu ficar, porque esse vai perder de mim. Já deu. Desde o começo do jogo, eu tô tentando evitar falar de jogo. Eu sei, eu tô falando de mim, cara. Eu tô compartilhando como uma amiga. Sim, sim. Eu tô estafada, pra mim deu. Eu já tô desde o começo, eu já encho o saco de ficar falando de jogo. Eles tão tudo com medo, querendo botar ou eu, ou o Marcelo, ou você. E eles tão querendo se unir, mas automaticamente eles não gostam do Douglas e das duas. Então, ué. E eu tô fora. Eu tô fora de qualquer jogo. Quer me botar na roça, me bota. Tá com medo, tô o tempo inteiro indo pra roça. Douglas. Oi. Olha só. Eu até quero que realmente você vote em mim. Entendeu? Porque pra mim aqui já... Não aguento mais aqui. Mas eu vou te pedir uma coisa. Fica na paz. Eu não tô fazendo nada com você, Mara. Eu sei. Não é que você fez hoje. Tô falando, fica na paz. Não só comigo, com você, com tudo. É isso. Eu saindo daqui, a única marca que eu quero deixar... Porque dois milhões, meu... Não vai realizar... Mara, ontem você me perturbou o dia inteiro. Cara, eu não tô falando sobre isso, cara. E agora você vem querer falar que você quer paz? Eu não tô aqui pra falar que você quebrou as coisas, que você é isso, que é aquilo. Mara, você me perturbou ontem. Não fez suas funções e me desculpa. Eu não quero conversar com você. Você não quer? Não quero. Paz. Não quero. Você me pede paz um dia antes de votação. Me perturbou o dia inteiro ontem. Não, eu tô te pedindo pra você não votar em mim. Tá bom, Mara, mas eu não quero ficar. Eu não quero nem falar com você. Pra você ter noção. Tá bom? Imagina você fazer as coisas e depois vir falar que quer paz. Eu não quero. E você que faz? Eu prefiro não falar. Você não tem humildade pra pedir desculpa? Tá bom, desculpa pela punição e tudo mais, pedi desculpa pessoal. Só não pedi porque você não tava na hora. Não, você me pediu desculpa. Foi uma atitude, sim, que eu tive. Você me pediu desculpa quando você jogou lixo nas minhas coisas, desmontou minhas coisas, jogou minhas coisas, eu te desculpa. Mara, Mara, então você tem que desculpar todo mundo, porque... Eu não desculpei todo mundo. Lixo nas suas coisas, eu não joguei lixo nas suas coisas. Não joguei lixo nas suas coisas e nem virei sua cama da forma que você tá falando. Eu não quero gritar. Se você quiser comer, você quer comer. Não, mas você gritou no meu ouvido ontem o dia inteiro, Mara. Eu não quero conversar. Eu só falo gritando. Tá bom, Mara. E você não me perturbou o dia inteiro ontem. Eu não fui nem tua função. Não venha. Você viu o que aconteceu? Eu acho que é uma tremenda cara de pau que você vir falar que ia ficar na paz. 48 horas sem água. Ninguém tem que parar de te falar que você falou pelos cantos. Eu fui a única que fui pra você e falei. Ontem falaram, sim. Minha expressão de indignação. Não, ao contrário do que você pensa, o Luca falou, a Ana Paula falou, a Carla falou, a Ayane falou, todo mundo falou. Agora, quando foi comigo, foi o quê? Aquele mutirão, você pegou, olha o que você fez. Mutirão não, Mara. A casa inteira foi lá no sino pedir pra você sair. Não foi só eu, não. A Rebeca veio sair em paz comigo. Se eu sair, pelo menos a minha intenção de sair em paz... Mara, se ela sair em paz com você, é um problema dela. Eu não quero papo. Eu vou ser assim, ô Douglas Sampaio. Você é assim, aqui e lá fora. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu queria, ó, eu não sou... Aqui tá. Pena? A minha expressão de paz. Tá bom. Tá? Sim, senhora. Depois de você me perturbar o dia inteiro, tem a cara de pau de pedir paz. Tá, perturbar. Aham. A característica de perturbação não é minha, Douglas. Ah, é minha, né? Que perturba os outros, não faz a função de... Não, 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 não. Entendi. Quando você tomou seis punições, Mara, todo mundo fez as funções. E você, Douglas, a gente tá aqui agora sem gás, sem água. É, a gente tá aqui, entendeu? Somando tudo que você fez, deu bem mais que isso. Pode ter certeza. Douglas, ó, fica na paz, eu tentei, acabou. Você é aqui assim e lá fora. É, você nem me conhece lá fora, falou antes da minha mãe, falou um monte de... Dois dias que você conviveu comigo, eu pensei que você ia me conhecer um pouco, e eu pensei que eu ia te conhecer um pouco naqueles dois dias. Naqueles dois dias, você era um pouco você. Pelo que o Douglas fala, você está na roça. Tá. Hoje ele desceu aqui de novo e falou... Mas se saiu alguma coisa, uma carta, salve alguém do outro grupo, não sei o quê? Mano, essa carta tá com o JP, não sei, ele vai te salvar? Não sei. Se ele te salvar, beleza. Não, nem tô esperando que ninguém me salve, não. Se ele te salvar, beleza. Entendeu? Eu reconstruí uma relação com ele... Agora, só te digo uma coisa. Com verdade. Faltam quatro roças pra final. Quatro. Quem quiser chegar à final, vai ter que passar por duas roças. O que eu acho, Luiz Carlos, eu te conheci. Eu te conheci, aprendi com você, vi que você é muito mais qualidade do que defeito, porque perfeito ninguém é. Não, ninguém é, lógico que eu tenho defeito, tem muito. E eu espero também que as pessoas tenham visto, que muito mais qualidade do que defeito em mim. Isso eu vi, a Ana viu. A Kelina. Eu te confesso que tem gente que não viu isso em você. Não adianta, você sabe disso. E viu em você? Não sei, nunca perguntei. Mas em você eu tenho certeza que não, porque elas não querem nem que você cumprimente. Elas? Agora o resto, todo mundo que saiu, Veridiana saiu de boa comigo. Sim, mas elas não querem. Rebeca saiu de boa comigo. Douglas não quer, Rayane não quer, Carla não quer. Mas a Panela.